Ainda linda que era muito, só me puxou na espada Ainda a água, a lembrança de timira, ainda me cairada Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não houve nada, porra, 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 só o passado E a porta, o vento, o alma, a pena Você vem me dizer, que é que é uma ala Por favor, não atrasse aqui em um dia, não te explico direito Eu só faço com você, só quero com você Só peço com você, adivinha o que? Ainda linda que era muito, só me puxou na espada Ainda a água, a lembrança de timira, ainda me cairada Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não houve nada, porra, 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 só o passado Olhando minha boca, feito alma, a pena, a pena Eu só faço com você, só quero com você Só gosto com você, adivinha o que? Uuuuuh, muito fácil, né? Pá, 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 pá Bunch of the gals Pá, 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 pá Yeah! Música